Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai trazer mais uma aula sobre inteligência artificial para você usar nas suas planilhas. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma ferramenta chamada Sheets Plus, ok? Que é este sitezinho aqui que eu estou exibindo para vocês e ele é essencial para você que está começando e principalmente se você não sabe montar uma função. Então esse Sheets Plus vai te ajudar a criar justamente essas fórmulas ou funções que você precisa baseado no texto que você escreve. Inclusive ele tem até um exemplo aqui, está em inglês, mas basicamente aqui ó, a sua entrada que é o que você vai colocar me dê a soma de B1 até B40 se o valor da coluna C está escrito salário e coluna D é 2023 e a inteligência artificial automaticamente vai gerar essa função para você. Então isso é muito importante para você que não sabe montar aquela função de repente pode ser algo complexo e você precisa fazer aquilo na hora somente com a ideia que você tem na cabeça. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ver outras aulas sobre planilhas principalmente porque aqui a gente ensina sobre outras ferramentas de trabalho e é essencial que você aprenda sobre todas então se inscreve aí no canal, deixa o seu like para dar essa forcinha aí para a gente se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão aqui para o vídeo, algum feedback é só você deixar aqui nos comentários, beleza? Então bora lá. Primeiramente você vai abrir aqui dois sites além da sua planilha o próprio Shitplus.ai e o ChatGPT e eu já explico porque que você precisa do ChatGPT. O link de tudo isso aqui vai estar na descrição, então vocês podem acessar por lá. Aqui na tela inicial do Shitplus você vai vir aqui em login e aí se você não tiver uma conta você precisa criar uma, é super simples e você pode usar até mesmo o seu próprio Gmail. Como vocês sabem eu gosto de usar o Gmail que está cadastrado lá na minha planilha, tá? Ou você vem aqui em Start for Free e aí você consegue também criar uma conta. Pronto, eu já vou acessar aqui a minha e pronto. Depois que você loga, essa vai ser aqui a telinha do Shitplus. Ele tem algumas funções muito bacanas, só que interessante para a gente vai ser só esse Formula Generator, justamente porque a gente só quer gerar funções. E por que a gente não vai ficar testando outros e vocês podem testar se quiser? Aqui na plataforma você ganha 10 créditos por conta. É claro que você pode criar infinitas contas aí, quantas contas você precisar, só que aí você só tem 10 créditos. Então, para você não ficar criando contas, então faz assim, um uso muito bem feito dessas 10 opções de crédito que vocês têm para usar. Mas ele tem outras coisas aqui, como por exemplo, algo que explica a fórmula, que aí já não é tão interessante assim, porque a gente encontra essa explicação não só aqui no meu canal, mas em diversos outros canais. E se for o caso do Google Play, ele também explica essas funções para você. E tem outros dois bem legais. Esse aqui é um pergunta e resposta. Então, se você tem alguma dúvida sobre como criar de repente um PROC V, uma tabela dinâmica ou fazer alguma função um pouco mais específica, para que serve aquela função, aqui tem o Perguntas e Respostas. Você pergunta e a Inteligência Artificial te dá uma resposta muito didática. Só que repara que está tudo em inglês e é por isso que a gente vai usar o ChatGPT para fazer a tradução. Por que eu não vou fazer a tradução usando o Google Tradutor? Porque acaba saindo ao pé da letra e aqui no ChatGPT ele também vai traduzir aquela função que está em inglês para o português, exatamente como você usa lá na planilha, fechou? Aqui no nosso exemplo, eu vou usar essa base de dados do Google Sheets, mas você pode usar para qualquer outra ferramenta de trabalho. Então, tanto o Google Sheets quanto o Excel. Bom, sem enrolação, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Fórmula Generator. Então, aqui ele já tem algumas orientações para a gente. E a primeira delas é só falando que ele vai converter texto para funções de Excel usando Inteligência Artificial. E ele também dá um aviso aqui que atualmente está em beta, então pode ser de repente que uma entrada ou outra acabe dando errado, mas aí é só você reportar, não tem problema. Eu fiz alguns testes aqui e saiu tudo perfeito. Outra coisa que você precisa fazer é especificar qual programa você está usando. É claro que o Google Sheets é muito parecido com o Excel, só que algumas funções possuem argumentos diferentes, então você precisa especificar, fechou? O que a gente precisa fazer é ser muito específico na hora de calcular aqueles dados e na hora de informar os dados para Inteligência Artificial. Como ele está em inglês, é interessante que você faça em inglês também. Então, a gente vai usar o ChatGPT para especificar aquilo que a gente quer. Então, aqui eu tenho uma base de dados e aqui eu vou querer que ele faça uma soma desse valor de venda justamente para toda a região que está especificada como São Paulo. Na prática, é um soma-c para a região de São Paulo. Então, eu vou fazer aqui por fora para você e a gente vai jogar no ChatGPT. Então, eu quero uma soma. Então, eu vou colocar aqui faça uma soma dos valores da coluna D se os valores da coluna E. Então, a gente precisa especificar qual que é a coluna for São Paulo. Então, repara que eu estou colocando aqui São Paulo do mesmo jeito que ele está escrito justamente para ele retornar um valor exato. Eu vou colocar só a correção aqui. E o interessante é que na hora de você especificar essa coluna, você coloque aspas, ok? Tanto para especificar texto, quanto para especificar também as colunas, linhas, enfim. Então, eu vou copiar esse texto aqui. Eu vou jogar no ChatGPT simplesmente pedindo a tradução. Então, eu vou colocar aqui traduza este texto para o inglês. Dá um espacinho e eu dou aqui um Enter. ChatGPT, ele vai dar aqui para mim como que vai ser em inglês. Então, copio, venho no meu Sheet Plus e colo justamente essa informação que eu quero. Eu vou vir agora em gerar fórmula e ele vai começar a gerar essa função aqui para mim. Repara que ele já me deu aqui um sum if, ou seja, um soma C. Ele já me deu exatamente a função que a gente precisa usar. Então, ele está fazendo uma soma de E até E, se for São Paulo, e o intervalo de soma vai ser da coluna D. Essa função, ela está correta. Mas qual que é o problema? Como não está em português, aqui na plataforma, ao invés de vírgula, você precisa usar ponto e vírgula. Então, todo lugar onde tiver vírgula, você vai substituir por ponto e vírgula. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar dois cliques na minha célula e onde tem vírgula, eu só vou substituir por ponto e vírgula. Dou um Enter e repara que ele já deu aqui a função para a gente exatamente como a gente precisa. Então, ele somou todos os valores da coluna D, levando em consideração somente os valores que estão especificados como São Paulo na minha coluna E. Então, sempre que vocês copiarem a função, não esqueça de substituir as vírgulas por ponto e vírgula. E outro ponto interessante, ele me retornou aqui a função em inglês. Só que o Google Sheets, ele já tem essa inteligência de que não importa se você vai usar a função em português ou em inglês. Até porque eu colei ela em inglês aqui e repara que ele mesmo fez a tradução. Agora, se você precisar fazer isso para o Excel, você pode ir aqui no ChatGPT e jogar desse jeito. Traduza essa função do Excel para português. Você pode especificar também pedindo que ele substitua vírgula por ponto e vírgula. Dei os dois pontos, colei aqui a minha função e agora a gente vai ver se o ChatGPT vai fazer essa correção. Dou aqui um Enter e ele já me retorna aqui o soma C e todo lugar onde tinha vírgula foi substituído por ponto e vírgula. Então, você pode usar esse comando caso você use no Excel. A gente vai usar agora um outro exemplo muito mais interessante que a gente vai criar aqui não o nome do vendedor, mas um código. Então, eu vou colocar aqui no lugar de região de venda, vou até excluir esses dados aqui e eu criei uma coluna escrito numeração. O que eu vou querer que seja aqui o meu código? Eu vou querer que o meu código seja os dois primeiros caracteres do nome daquela pessoa e o número que está na minha coluna A. Então, a gente vai fazer o texto de que forma? Junte os dois primeiros caracteres da célula B2. Repara que João está na B2, depois a gente desce essa função com os dois primeiros caracteres. No caso, são os únicos caracteres, mas eu vou especificar como primeiros para ele fazer em texto. Então, os dois primeiros caracteres da célula A2. E a gente vai jogar esse texto lá no chat GPT e pedir para ele traduzir em inglês. Então, venham aqui e eu vou colocar, traduza este texto para inglês, igual a gente fez da outra vez. Copio aqui e a gente vai fazer novamente. Vou colar aqui no meu fórmula generator e eu vou dar aqui um gerar fórmula. Ele vai começar a gerar e é muito rápido a forma com que essa inteligência artificial pegue esses dados para a gente. Repara que em menos de 10 segundos ele já retornou aqui para a gente qual função que a gente vai usar, que é a função concatenar. Então, pare e pensa em uma pessoa que não conhece essa função. Left, que é a função esquerda, ele vai pegar da minha célula B2 os dois primeiros caracteres e aí o ponto e vírgula que a gente vai arrumar vai pegar os dois primeiros caracteres usando também a função esquerda e vai juntar. Então, eu vou dar aqui um Ctrl C, vou vir na minha função, vou dar os dois cliques, Ctrl V e eu vou substituir onde é vírgula para ponto e vírgula. Dei um Enter e ele já retornou aqui, JO21. E a gente pode arrastar essa função justamente para ver se vai funcionar para as outras células. Então, eu arrasto aqui e repare que todo mundo está seguindo exatamente o mesmo padrão que a gente fez. Lembrando que você tem 10 créditos, aqui eu usei duas vezes, então ainda me sobrou 8, mas tem como você pegar alguns créditos quando vocês marcam eles ou fazem algum teste aí, alguma postagem lá no Twitter, marcam eles e aí vocês ganham mais 10 créditos. Então, vocês têm os 10 iniciais e mais 20 para usar. Acabou os créditos, é só você criar ali um novo Gmail e aí sim você consegue fazer quantas funções vocês quiserem aqui dentro do Sheet Plus. Beleza? Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o seu like para a gente entender se você gosta desse tipo de conteúdo e principalmente assistam as outras aulas sobre outras ferramentas de trabalho, justamente porque o próprio mercado de trabalho é dinâmico e nem sempre vai ser a ferramenta que você prefere usar. Então, já se inscreve aí e vejo vocês na próxima videoaula.